Oi, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, que é vlog em Campos de Jordão. A gente tá morando em São Paulo agora, como vocês já sabem, e é bem pertinho, né? São duas horas, duas horas e pouco, pra poder chegar em Campos. Então a gente resolveu descansar um pouquinho, passar uns dias lá. Claro que descansar, aspas, né? Porque a gente nunca descansa. Mas assim, criar um conteúdo diferente, fazer look de inverno pra vocês se inspirarem. E também pra dar dicas de Campos, como a gente já foi outra vez, a gente tem uma ideia de várias coisas. Mas abriu, gente, muita coisa nova lá. Tem o Trenó, que é novo, no Morro do Elefante. Tem o teleférico. Tem alguns parques que a gente não foi, como o Parque da Cerveja. A gente vai também pra uma vinícola, que é perto de Campos. Então vai ser muita coisa legal e diferente do passeio típico de lá. Então eu acho que vai ser bem interessante. Pra vocês terem uma outra ideia, também dica de restaurante, porque a gente adora, assim, boa culinária e tal. Da outra vez a gente se planejou muito com relação aos lugares pra ir, tipo, as atrações, vamos dizer assim. Mas a gente não se planejou tanto para os restaurantes. Já que tinha aquela vilinha, o centro de Capivari, né? A gente ficou batendo perna lá e confesso que a gente fez algumas escolhas não tão boas. Então dessa vez a gente pesquisou mais os restaurantes bons pra gente ir. E acho que a gente vai acertar. Então conto tudo aí pra vocês. Tem vlog já no canal da primeira vez que a gente foi em Campos. Vou deixar aqui o card pra vocês também. Pra vocês aproveitarem e verem que foi um passeio de primeira vez. Então pra quem tá indo a primeira vez em Campos, provavelmente pode fazer um roteiro bem parecido com o que a gente fez. E foi muito legal. Então é isso. Estamos na estrada. São 11h25. A previsão de chegada é 1h03. E a gente já tem em mente, assim, o que a gente vai fazer. Chegando lá eu mostro melhor pra vocês. Porque a gente só vai poder entrar no nosso quarto do lugar que a gente vai ficar, que eu também vou mostrar, 15h. Então a gente vai chegar, vai almoçar. Até porque a gente tá com Nina. Deixa eu ver se vocês conseguem vê-la aqui. Eu acho que dá pra ver, né? Enfim, estamos com Nina aqui no carro. Então a gente também tem que ir um lugar que seja pet friendly. Mas eu acho que a grande maioria é. Então quando a gente escolher direitinho onde a gente vai ficar, o que a gente vai fazer. E quando a gente chegar lá também, eu mostro melhor pra vocês. É mais a introdução do vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Se inscreve no canal. Também quero gravar um vídeo separado de looks. Então pra quem quer inspiração só de looks, sem ser de lugares, pra Campos do Jordão. Eu também vou gravar o vídeo de todos os looks que eu vou usar na viagem. Então é isso. Chegando lá eu mostro mais pra vocês. Chegamos em Campos. Gente, tá 18 graus. Eu não vim aqui pra passar o mesmo frio que São Paulo, não. Frio não, né? Mas aqui como é a região serrana, né? Como sobe, sobe, sobe. Eu acho que a sensação vai estar mais baixa. A gente vai parar pra almoçar já. São 12h47. E aí eu filmo pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, já almoçamos, eu filmei um pouquinho pra vocês, mas lá tava com música, não dava pra poder vocês ouvirem direito, né? Quer dizer, dá direitos autorais no caso, enfim. É um restaurante bem tradicional aqui de Campos, agora tá com barulho que a gente veio tomar chocolate quente, vou mostrar pra vocês isso. Viemos tomar chocolate quente num... dois lugares aqui são bem famosos, o primeiro é esse Montanhês e o segundo é o Liege, que aí tem um chocolate cremoso bem gostoso. Da última vez a gente tomou e era muito, muito bom. Aí a gente veio tomar de novo, mesmo que esteja aqui sem fazer frio, né? Mas é muito gostoso, eu vou mostrar pra vocês o chocolate quente. E aí a gente vai dar uma voltinha e depois vai pra o lugar que a gente tá, pra se arrumar e tal e sair com calma à noite, né? Deixa a Nina também que tá aqui fazendo confusão. Deixa eu mostrar o chocolate pra vocês. É bem cremoso. Quanto foi, amor? 15 reais. Ele também tá tomando. É, então a gente pegou esse chocolate quente aqui da Montanhês, que é muito bom. A gente vai tomar dos dois de novo, porque são iguais. Na minha opinião não tem um melhor que o outro, não. Os dois são iguais. E ele é bem gostoso. Quanto foi que eu coloquei? É, 15 reais e 100 ml. 15 reais e 100 ml, cada um. Então é isso. É chocolate cremoso. Chocolate cremoso. Não tá frio, mas assim não tá calor. Então dá pra tomar. Chegamos no lugar onde a gente vai ficar. O nome é Casa Container 80. É um pouco mais afastado do centro, mas eu acho que vale a pena por essa vista, né? Quem tá querendo descansar, olha, tem um ofuro aqui no quarto. Apenas. Olha essa vista, gente. Você acordar assim com a natureza. Não tem ninguém do seu lado. Super tranquilo. Quem tá precisando descansar, quem vem com esse intuito. Eu acho que é a melhor coisa. Ele já está ali, eu observando a paisagem. Tem uma fogueirinha. Tem uma fogueira? Tem um lugar pra fazer uma fogueirinha. Ah, nesse negócio aqui? É, tá lá dentro. Ah, que vibes. Ação Marshmallow. É. Muito legal. Então você acorda simplesmente com essa vista para a natureza. Tomar um banho de banheira. Aí aqui você entra no quarto. Tudo tem cortina, tá? Então vocês conseguem fechar tudo e ficar com privacidade. Tem televisão, aquecedor. Aqui é a cama. E tem uma ecolareira, você consegue colocar. É, acho que acender aqui, né? Enfim. Tem frigobar, tem copo, prato. Aqui tem um espelho. Que eu vou gravar look pra vocês, inclusive. Se não ficar muito escuro. Aí aqui tem uma sauna. E também é o chuveiro. Então é o chuveiro e a sauna aqui dentro. E aqui fica o vaso. Aí pronto. A pia. É bem aconchegante. Tem lareira. Isso é... Ou tem aquecedor. Isso é ótimo. Porque aqui fica, tipo, mais no alto, sabe? Então é bem friozinho. E ainda está se acabando na água. Porque ela andou horrores hoje. A gente tá morta de sede. E aí a gente vai ficar um pouquinho aqui e se arrumar e ir lá pro centro. Aí eu filmo pra vocês. Gente, a gente tá aqui hoje, agora de noite, no centrinho, pra poder comer fundi. E já é a segunda vez que a gente vem nesse restaurante. É o Rochie, se eu não me engano. Porque ele tem um preço justo. E o fim de dia é ok, sabe? Tipo, é bom, gostoso. Então a gente pediu na chapa. Que a gente prefere. Mas tem a opção no óleo. E também... Vinho. No vinho. Aí no vinho eu acho que tá um pouco mais caro. Mas não é por isso, não. A gente nunca provou. A gente prefere na chapa. Que a gente já sabe que é bom. Aí vem bolinha de queijo. Carne, calabresa e frango. Brócolis, cenoura. E vários molhinhos. E o molho é de queijo. Ah, tem pão também. E aí tem um doce depois. Eu mostro pra vocês. Hoje estamos na água com gás. Porque estamos desidratados, né amor? A gente não bebeu água. Nem uma hoje. Enfim. Eu tô aqui dando zoom em você sem querer. Depois a gente vai bater perna no centrinho. Eu mostro mais. Prometo. Oi. Bom dia nesse paraíso. Coisa mais linda acordar assim na natureza. Gente, olha essa luz natural aqui. Sem filtro, sem nada. Estamos no segundo dia aqui em Campos. Hoje é quarta-feira. E nós vamos na Avenícola Santa Maria. É uma Avenícola um pouquinho distante daqui de Campos. Mas eles dão instrução pra chegar e tal. Tudo certinho. Então estamos indo pra lá. Na verdade a gente vai tomar café da manhã. Porque a gente não tem café da manhã aqui. Não compramos nada pra tomar. Porque seria também incrível a gente tomar um café da manhã com essa vez. Já deu uma bancadinha pra tomar café aqui. Mas a gente não comprou nada. Então a gente quer aproveitar pra ir naquela cafeteria bem famosinha daqui. Que é a Sanssouci, se eu não me engano. E aí a gente vai lá tomar um café. E depois nós vamos para a Avenícola. Então eu vou filmar tudo pra vocês. O lookinho de hoje está lindo. Modéstimo à parte. Esse tricôzinho da Xinha. Eu amei. Maravilhoso. E é isso. Vamos acompanhar aí mais um dia comigo aqui em Campos. Resistimos do Sanssouci. Daquele café. Porque a gente tá atrasado pra Avenícola. Então a gente viu esse no meio do caminho ontem. A gente adorou já de fora. Fora o nome tá como? Cortos. Cortos, eu acho. Mas aqui no cardápio tá assim, Dom. Aí vocês procuram pra ver. No caminho da pousada pra o centro. E aí a gente pediu um misto. Um café com leite. Um bolo de banana. E iria pedir um omelete de alho poroche. Quérrimo. E nossa, aqui é muito gostoso, gente. Fica aí a indicação. Quem tá em lugar que não tem café da manhã. O ambiente é muito, muito bonito. Olha isso. Porque lá fora não dá pra vocês verem direito. Mas assim, a coisa é mais linda. Fica aí a indicação. Já chegamos a binícola. Deixa eu só dar as instruções pra vocês. Porque não é tão simples de chegar. Eles já falam isso pra gente. Logo quando você reserva, eles te mandam o endereço. E as instruções pra você chegar e pede pra não seguir o GPS. Pra provavelmente o GPS vai mudar pra um outro caminho. Enfim. Mas, ainda assim é dificinho. Tem uma parte mesmo que eles não informam. Que tem que virar. Quando vê a placa, você tem que virar à direita. Mas, conseguimos achar. E, tirando isso, é só seguir reto. Eles dão todo um passo a passo. Então, tem que prestar atenção e seguir tudo direitinho o que eles falam. Então, antes de vocês virem, resolverem vir. Fala com eles no WhatsApp. Reserva. Eles vão te dar a instrução do local. Enfim. Então, é isso. Estamos chegando. A estradinha de terra é 5,5 km. Ela é um pouquinho chata, mas nada demais. Nada assim surreal pra danificar o carro. Nada disso. Então, eu tô aqui balançando porque a gente tá nessa estradinha ainda. Mas, já chegamos. Estamos só entrando. É o quê? Saímos da estrada de terra. Ah, saímos da estrada de terra agora. Nossa, eu vou mostrar pra vocês. Que coisa linda. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver o WhatsApp aqui. A gente tava vendo isso de longe. A mão, são as uvas. É. Não, não. Que lindo. Depois eu mostro mais pra vocês lá. Se eu conseguir falar dos valores e mostro como eu funciono. Enfim. Mudou a uva, mudou a característica. Então, a gente sai. Das frutas de poupa clara. E pega as frutas um pouco mais coloridas. A gente pega mais amareladas. Mais alaranjadas. A gente tá agora conhecendo um pouquinho onde fica a vinícola. É muito bonito aqui. Sério. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês verem. Acho que já filmei alguns takes. Mas tem as uvinhas aqui. É muito fofo. A vista é muito, muito, muito bonita. Aqui é onde fica a plantação. E aí eles falaram que as plantações, elas acontecem de uma forma diferente dos outros lugares. Porque eles plantam na primavera e no verão pra colher no inverno. Já que o inverno aqui é seco e mais quente de dia. E a noite cai pra até 4 ou 0 graus. Então, isso pra uva é melhor. A fabricação também não é feita aqui. É feita em uma outra fábrica. Eles exportam a uva. E aí pra vocês verem melhor. Olha os cachinhos aqui. Coisa mais linda. Gente, aqui é a coisa mais linda da vida. É sério. Não sei se o vídeo transmite tanta beleza e paz que tem aqui. É surreal. Gente, não mostrei pra vocês. Esqueci. Mas resolvemos almoçar aqui na vinícola mesmo. Pedimos o prato sem harmonização. É 250 sem harmonização. 330 com harmonização. Pronto. Então, pedimos sem. Já que a gente vai dirigir a estrada. Não é muito tranquila. No sentido de fácil de achar. Então, a gente preferiu. Já que o tour harmonizado já dá uma balançada. A entrada tava muito, muito gostosa. Tipo um pão artesanal. É o couverme. O couverme, perdoe. É com pão artesanal e tem uns patezinhos do erinjela. Que tava deliciosa. Sério mesmo. Aí aqui veio a salada cinza com frango. E ainda não comemos. Depois eu mostro o resto dos pratos pra vocês. Mas já adianto que assim, pelo lugar que é a coisa mais linda da vida, já vale a pena. Entendeu? Você já tá aqui. Você já pegou aquela estrada feia e tal. Então assim, vale a pena. A gente chegou o próximo que eu não sei nem o que é. Se é a entrada, não é a entrada. A entrada já foi. Entre a entrada e o prato principal. É um capelete, capelês. Deus sabe como fala. Com salvia. Que eu também não sei o que é. Espero que seja gostoso. Realidades por aqui. Chegou o prato principal. Eu pedi um mancho com risoto. Que eu não lembro do que é o risoto. Mas parece uma cara muito, muito, muito boa mesmo. E ele pediu uma truta. Olha esse cara desse prato, gente. Maravilhoso. E por último, a sobremesa. Eu pedi brownie com sorvete. E irá pedir uma torta de maçã. Já peguei um pouquinho do brownie aqui. E vou dizer pra vocês que é maravilhoso, gente. Todas as comidas a gente amou. Então assim, vale o preço. De verdade. Gente, já saímos da vinícola. E uma dica já pra vocês. Quem for na vinícola, logo na volta. Tanto na ida quanto na volta. Passa pelo Palácio Boa Vista. Da última vez que a gente veio. A gente não conseguiu entrar. Porque tava fechado. Então dessa vez a gente fez uma passadinha. Tá até cheio. As vagas tão completas. Tô filmando aqui fora. Porque não pode filmar lá dentro. Então fica aí a indicação pra vocês. Deem uma olhada no Google. Vejam fotos direitinho de como é o lugar. Pra ver se vale a pena ou não. Segunda vez que a gente vem. E não dá pra entrar. A gente foi lá e tal. Disseram que já acabou. Já acabaram os ingressos. Então... Estamos indo embora. Mais um dia sem conhecer o Palácio Boa Vista. Quem conseguir ou quem já foi. Me conta aqui nos comentários. Se vocês gostaram. E se vale a pena. Porque a gente já tá desistindo de conhecer. Estamos aqui. Viemos pro Centrinho. Estamos no Bar da Baden. Que é um bar bem tradicional aqui em Campos. Da última vez a gente foi nele. Só que no Parque Estadual. E aí dessa vez... Foi aonde? O Bosque do Silêncio. O Bosque do Silêncio. E aí agora a gente veio aqui no Centrinho mesmo. Não estamos afim de comer porque estamos comendo demais. Não queria piscar mesmo. A gente pediu o dadinho de tapioca com geleia de pimenta. Mas já adianto que eu não gostei da geleia de pimenta. Achei muito apimentado. E menos adocicado. Eu gosto mais de pra geleia do que pra pimenta. Mas o dadinho de tapioca tá bom. Aí pedimos a cerveja cristal. Tem todo tipo de cerveja da Baden aqui. Obviamente, né? Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o cardápio. Porque ele é digital, né? Aqui tem alguns aperitivos. A gente vai pedir essa calabresa Baden. Se vocês verem os valores. O dadinho de tapioca a gente pediu foi 58. É 30 reais nessa manhã. A cerveja é bem carinha. Mas, né? A gente sabe pra que a gente tá pagando. Enfim. Dá pra vocês terem uma noção aí de preço quando vierem. Agora a gente pediu a calabresa Baden, se não me engano. Ela é... Vem com esse pãozinho. Servido com pão normal, gente. E eu não sei nem o que é. Se você pimenta ou se falaram. Ela tá bem bonita. O cheiro tá bem gostoso. Mas eu ainda não comi. Mas eu acho que não tem como ser ruim, né? É 100 reais. Bom dia. Eu acho que eu tô contra a luz, né? Mas estamos aqui na cafeteria San Suzy. A gente não sabia, gente, que abria 10 horas. Chegamos cedo. E ficamos esperando abrir pra poder vir. Então, abre 10 horas. Fica a dica. Mas também não chega em 10 horas. Porque vai tá cheio. E tem filinha pra entrar. Mas também, assim, a fila, acho que acaba rápido. Então, se chegar a 10 horas, tá bom. Aqui, você escolhe as coisas no cardápio do QR Code. E depois vai no caixa lá pedir. Então, o Ira já foi lá pegar pra assistir o nosso pedido. E assim que chegar, eu mostro pra vocês. A gente tá querendo também ir hoje lá no centro. Então, a gente quer ir no treinor, no Morro do Elefante. Aí eu mostro pra vocês. Tem bastante coisa legal hoje. Como eu tinha dito pra vocês, íamos num teleférico. Mas, quando a gente chegou lá, tá com muito vento. E aí, por segurança, eles fecham. Então, infelizmente, não conseguimos ir no teleférico. Mas, viemos num parque da cerveja. Que a gente queria conhecer. Que da última vez que a gente veio, a gente não veio pra cá. É meio carinho pra entrar. Então, é 60 e poucos por pessoa. E 18 pelo carro. Aí tem várias atrações num parque. Tem restaurante à la carte. Tem um bar também. Tem um tour pela fábrica. Aí você paga a mais. Eu acho que é 78 por pessoa. Ou é 90 por pessoa. Pra fábrica. Pra ter degustação ao final. E também um mirante. Que eles falaram. Tipo, fosse de vidro. Eu entendi assim. Provavelmente a gente não vai nesse. Mas a gente se interessou pela fábrica. Pra conhecer mais e tal. E fazer a degustação. Então, qualquer coisa eu vou falando melhor pra vocês. A gente vai fazer o tour pela fábrica. É meio dia nosso horário. E sai de uma em uma hora até cinco da tarde. Quem quiser conhecer já se programa. Aí é 61 da entrada. E mais 70 pontos da fábrica. Olha, é meio chitada. É meio chitada. Tchau. Deixa eu atualizar vocês da saga, né? Da saga do azar em Campos do Jordão. Gente, é sério. A gente tava com a programação certinha pra hoje, né? A gente ia de manhã, eu falei com vocês, né? Pro trenó, pra o teleférico. Aí acabou que por conta dos ventos fortes, tava fechado. Aí resolvemos ir no parque da cerveja. Chegamos no parque da cerveja, não foi ruim, mas a gente esperava mais. E saímos de lá meio frustrados. Aí fomos almoçar no restaurante. A gente filmou um steakzinho pra vocês. Que era tipo, não imitava um vagão de trem. O restaurante era gracinha e tal. Só que a gente viu que era almoço, chegando era sanduíche. Pelo menos o sanduíche era gostoso. A gente gostou de comer lá, pelo menos, né amor? É. Então, mas a gente ficou tipo assim, não é o almoço. Aí, tá, beleza. O brilho sumiu, mas o brilho voltou. Minha comida era gostosa. Aí, beleza. Resolvemos seguir o nosso roteiro de hoje. Que era ir pro Prana, ver o pôr do sol. Porque da outra vez a gente foi no Prana Parque. Inclusive, já deixo a indicação aqui. Separem um dia. E na verdade comentando que parece que tem Day Use lá. Então, você consegue pagar um valor e usar toda a estrutura do parque. Porque tem um café, tem restaurante. Tem a parte lá de cima que tem as atrações. Tipo assim, bicicleta que voa. Voa não, né? Não é que voa, mas enfim. Tirolesa. Tirolesa, enfim. Tem umas coisas assim. Um balanço de não sei quantos metros. Você fica tipo assim, tá voando, enfim. Aí, íamos ver o pôr do sol. Que é uma atração maravilhosa do Prana. Você vê o pôr do sol com uma música chique. Um museu. E tal. Esse museu é uma merda, inclusive. Felicia Laine. Não venham nesse museu. Já tô dizendo aí pra vocês. Porque eu perdi de tempo. Enfim. Aí, beleza. Quando a gente tá todo animado. É uns 30 minutos pra chegar lá no Prana. Quando a gente chega, a mulher fala que não vai ter o pôr do sol hoje. Quer dizer, vai ter o pôr do sol, né? Mas que não ia ter a música, a estrutura que tem. Por conta dos ventos, gente. Eu não tava conseguindo entender o que é que tem o vento a ver com as coisas. Mas tudo bem. Realmente a cidade tá tipo assim, meio caótica. Tipo, as estradas, sabe? As árvores no chão, despencaram. Acho que o vento realmente tá muito forte. Aí depois de toda a frustração, fomos na Espinasse. Achamos que era a fábrica. Mas não era a fábrica, era a loja. Porque a fábrica tá reformando. Então, fomos na loja. Mas a loja é legal. Tem um chocolate quente bem gostoso. Tem lá um morango coberto maravilhoso. E compramos uns chocolates. Até que eu lembrei que a gente queria ir no restaurante. Qual o nome? É... Vega Toscana. Vega Toscana. Gente, todo mundo fala. Eu postei que tava em Campos. As seguidoras sempre falaram, que elas falaram pra mim. Tem que ir nesse restaurante. Realmente. Dizem que a vista é incrível. Você vê o pôr do solar com a música e tal. É... E me tá Toscana, sabe? Então, a comida italiana... A estrada é alta. Agora sim. O caminho também é meio complicado pra chegar. É meio distante. É uns 30 minutos. Tipo Prana. E... Pra vocês verem, a estrada aqui tá meio ruim. É de chão, de pedrinha, sabe? Não tem assalto. Com fé em Deus, esse aqui vai dar certo. A gente vai amar, né amor? Vai dar certo. Porque hoje é basicamente nosso último dia. Amanhã a gente só tem amanhã em Campos. E vamos voltar. Talvez antes do almoço ou depois. Não decidimos ainda isso. Gente, já digo a vocês que vale muito a pena. Só pela vista. Ainda não comemos. Só pedimos um vinho. E assim... Que vista. Surreal. É... A gente não conseguiu reservar. E talvez seja bom. Depois eu falo pra vocês do que deu. Chegou, tinha mesa e tal. Tranquilo. Mas eu tô apaixonada por esse lugar. A vibe dele é... Incrível. É uma coisa assim... Surreal. Tipo assim, se a Itália for assim, já quero ir logo. Amou, amor? Maravilhoso. Sério, venham. De verdade. Talvez seja a coisa que eu mais gostei de vir dessa vez aqui em Campos. Já que não fomos no Prana Parque do Porto do Sol. Valeu a pena, né? Certas coisas acontecem por um motivo. De verdade. Pilbereiro. Soja que está usando o tamanho do Playa Parque do Sol. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Sabe eu dei praxe da Vitorası favora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Bom dia, gente A gente já acordou hoje É nosso último dia em campus Como ontem a gente não conseguiu ir no treinor E no bondinho, eu me recuso ir embora sem ir Então hoje, com fé em Deus Estaremos lá em cima e vamos filmar pra vocês A gente vai tomar café e irá achar uma cafeteria Aqui no bairro, é Book Café Book Café Enfim E aí lá dentro eu mostro mais pra vocês Gente, hoje tá congelando No último dia, quando a gente vai embora Tá dando 7, 8 graus Essa viagem do azar, talvez Enfim, Deus é mais, tudo certo Então, eu pedi um misto quente Normal, né, minha chapa Pedimos um bolinho de laranja Tá uma cara boa e fofinha Um café Com leite, o meu O dele é café coado E um Vamos na chapa com ovo Ele é intolerante, olha lá que toda a diferença Enfim Nossa, o preço é bem justo aqui, tá E é uma gracinha assim É simples Mas falou super bem, né amor Vamos ver se é bom 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 Considerações Gente, dá muito medo, muito medo Mas é muito legal treinou Vamos, pode ir Pode ir que vale a pena É rapidinho Eu sei que infarta, mas é pouco tempo É bem legal A alma sai do corpo E mais volta Mais volta, mais volta Aí vem que firmei isso aqui Você tem uma chance Não sei Água para elefante Ah, gente, deixa eu falar que a entrada é gratuita, tá? Então vocês tiram foto no começo, mas é sem compromisso Mas acho que vale a pena Vocês já subiram, tá por aqui É bem bonitinho Nossa, ó o aviso Por favor, não subir nas peças e não pedra a marfins E nas trombas dos elefantes Alguém já se pedurou na tromba do elefante Eu nem moeda, Pat A fonte dos desejos Esse é bem, é da Pé, né? Tem que ser da Pix Vimos almoçar como despedida no restaurante Orocodilo Desde a última vez A gente não veio Porque a gente ouviu falar que não vale a pena Que não era tão bom fundir e tal Mas quando eu postei no Instagram Dessa vez que a gente estava aqui Muitas seguidoras indicaram Falaram que é muito bom Fundir uma delícia E tal Então viemos ver antes de ir embora Espero que seja gostoso mesmo Para a gente se despedir com grande estilo E aí eu dou um feedback para vocês Se a gente gostou ou não Ou se vale a pena E pode aceitar cachorro, tá? Pode aceitar cachorro Aceitar cachorro Tchau Indo embora Infelizmente acabou Nossa estadia aqui em Campos Foi muito bom Eu adoro aqui Algumas pessoas até falaram no Instagram Que eu tava reclamando de tudo Não é reclamando, mas é uma opinião sincera Eu ainda acho que vale super a pena Vim aqui, só que dessa vez a gente quis fazer coisas diferentes De que a gente tinha Inclusive ouvido Antes já que não era tão relevante E a gente quis vir porque a gente não tinha ido ainda Então teve algumas coisas que a gente amou Tiveram outras que não amamos tanto Mas não deixou de ser Incrível Inclusive já queremos voltar de novo Que é um lugar ótimo pra descansar, pra aproveitar Então só dando um feedback Que eu não lembro se eu falei pra vocês Sobre os valores Deixa eu filmar aqui a saída pra vocês verem Que estamos já saindo de Campos Oh infelizmente Tchau Campos Voltamos em breve Com fé em Deus Aqui é aquela entradazinha famosa Gente, que o pessoal sempre tira foto É porque está ao contrário É o portal É o portal, né? É o portal, acho que chama É aquela foto assim, turística Hoje está 9 graus Agora Olha o preço aqui Nem parece, amor É 9 graus Tá ensolarado, né? Porque tá bem ensolarado Tá uma delícia Pense em um dia lindo E que tá fazendo um friozinho gostoso Então Ótimo pra aproveitar E a gente tá indo embora Mas é isso mesmo Sim Eu ia falar pra vocês Os valores do teleférico A gente achou bem carinho Mas eu acho que vale a pena Pela experiência A vista é linda É legal Vai uma vez e pronto Você andar de teleférico É quanto, professor? Ah, eu acho que custa cerca de 60 reais Eu acho que é 60 reais 60 reais por pessoa Pra o teleférico Aí você vai lá pro Morro do Elefante Aí chegando lá no Morro do Elefante Tem o Parque do Elefante Que a entrada é gratuita A gente filmou um pouquinho pra vocês E não tem nada demais Mas você já tá lá em cima Você aproveita e vai no Morro do Elefante Ou no Parque do Elefante Mas lá no Morro tem chocolate quente Churros Tem lugar pra tomar cerveja Então assim, dá pra você ficar lá Porque é bem gostosinho A vista é linda E a gente resolveu andar de treinó Aí pra andar de treinó É mais 70 e poucos reais por pessoa 75 a dupla Então, 75 a dupla Então, vale a pena É rapidinho Mas é uma delícia Eu gritei horrores Muito legal, sério Então, pra vocês aproveitarem Eu acho que vale a pena sim Vai uma vez, aproveitou e já foi E o crocodilo O restaurante de crocodilo Foi uma coisa que a gente sabe Que é muito famosa aqui em Campos Só que da última vez Que a gente veio É, que foi a primeira vez A gente pesquisou bastante E teve gente falando Que não valia a pena Que era um restaurante Que era caro E não era bom Aí, quando foi dessa vez Eu acho que até comentei isso com vocês A gente resolveu vir E, enfim Almoçamos lá Comemos no fundi Eu mostrei um pouquinho pra vocês Mostrei o valor da conta também Mas só pra dar o feedback De que a gente gostou A comida é bem gostosinha Tudo bem organizado, sabe? A carne pareceu ser fresquinha Então, a gente gostou bastante Não foi amor Atendimento também Muito bom Então, eu não sei Por que falaram mal A gente achou bem gostoso Assim, nada surreal Em relação a sabor Mas, assim A gente comeu Naquele que eu falei pra vocês Do rochê Que a gente não gostou Então, fica aí a indicação Mas é um restaurante tradicional Então, acho que vale a pena sim Vocês irem E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Deixa o like Se inscreve no canal Que aí, sempre que eu for viajar Ou fazer alguma coisa diferente Eu gravo mais pra vocês É uma forma de eu entender Que vocês estão gostando Quem assistiu até o final Coloca aqui Crocodilo Nos comentários Que eu vou estar olhando, tá? E é isso Beijo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Legenda por Sônia Ruberti